E aí pessoal, hoje vou mostrar aqui um teste com as caixinhas MLP2, né? Foram no caso as segundo par de caixas no estilo bookshelf que eu fiz, né? Ela tem esse designzinho aqui para dar uma diferenciada, senão ia ficar muito padrão, né? Uma caixa quadrada com fone do Twitter, um abafador. Aí eu vi esse design aqui, tentei copiar e ficou legal. Dentro eu forrei, ó. Tem algodão dentro, tem lã, pra dar aquele acabamento acústico, né? Que não deixar ressoar as ondas do fone nas paredes da caixa. E isso dá aquela velha distorção, né? Que a gente tanto tenta combater, né? Nas caixinhas, também nas caixas grandes. Aqui ó, segunda caixa. As duas formam um par de caixas passivas, né? Tem potência aí em torno de 60, 65 RMS. Enche com facilidade uma sala dessa. Com som muito bom, muito potente. E dá grave macio, né? Só vou botar aqui pra fazer um teste pra vocês verem a qualidade das caixinhas. Tentei fazer a litragem compatível com o kit 5-falantes que eu adquiri. E aqui eu adquiri esse módulo, que é um módulo da Taramps Home, né? Foi um módulo que, inclusive, ele já saiu de linha. Eu tive a sorte de pegar ele um pouco antes e saiu de linha. E é um módulo que dá um som bacana, né? Pequeno, prático. Liga direto na tomada, 220 volts. E tem entrada USB, micro USB, P2. No caso aqui eu tô usando a P2. Ele também pode ser ligado no Bluetooth, né? Dei com controlezinho. E... É um pouco limitado. O pessoal chama que ele é um som flat, né? Que não tem brilho. Mas aí você pode usar a equalização do computador, do celular. E dá um pouco mais de qualidade pro som. Eu tô gostando. É uma coisa simples, prática. Ele, inclusive, vem com suportezinho pra você parafusar na caixa. Ou até atrás da caixa. Ou até dentro. Mas dentro eu acho que não fica legal porque ele aquece. Aí não fica legal. Então tá fora ou de lado da caixa. E... É isso aí. Vamos testar aqui. Aqui são as outras caixas. O pessoal critica porque não tem... Dizem que não tem grave. Mas eu escuto aqui e eu digo a você. É em grave pra caralho. Embora eu não curta muito grave. Eu gosto mais de um médio, um agudo. Bem, vamos aqui pro teste, né? Chato de conversa. Vamos testar aqui as caixinhas. Botei aqui um somzinho que achei legal no YouTube. Vou ligar aqui. Vou começar. Música 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 Pronto, esse aí foi o teste com as caixinhas MLP2. Quem diria com as caixinhas dessas, né? Feita de forma artesanal, daria uma qualidade de som dessas, né? Elas são formadas pelo kit. Falantezinho de 6 polegadas. Um tweetzinho. E ela vem com crossover. Tá lá no cantinho lá dentro. Crossover. Um 4 ohms que é pra fazer a... A ligação dos falantes com o aplicador, né? O moda, o resave. De moda mais segura, né? Pra dar mais qualidade e segurança pro kit. Também pro aparelho, né? Pra proteger. E... Excesso de potência, etc. Bem, isso aí foi um vídeo pra testar as caixinhas. E quem quiser aí, as medidas, aí o projeto aí, é só falar que eu mando sem bronca. Foram feitas em MDF de 15 milímetros. Direitinho. E acabamento eu apliquei uns folheados estilo madeirado, imitando madeira, né? Apliquei cola, madeira e apliquei. Valeu, show! Apliquei cola, madeira e apliquei.